Aquele tema, a intercessão, ficou muito forte dentro de mim. E de buscar a presença dEle, de nós orarmos, de nós conversarmos com Deus, de nós buscarmos a presença de Deus, de nós termos experiências diárias com Deus. E até os jovens têm que me suportar um pouquinho, porque eu estou bem enjoado com eles, de que nós temos que ter uma experiência com Deus. E não é a experiência do papai, nem da mamãe, ou do titio, ou de alguém, ou eu nasci na mensagem, não, não. Então, é uma experiência individual que nós temos que ter. E cada crente tem que ter isso. Essa presença com Deus, que Deus teve ali com Adão e Eva, lá no jardim. É esse companheirismo que Ele está buscando conosco. Amém? Então, que Deus possa nos abençoar mais uma vez. E gostaria de ler uma escritura com vocês, para a gente conversar um pouquinho, comentar um pouquinho sobre as escrituras. E que Deus possa nos abençoar. Vamos abrir o livro de Gênesis, no capítulo 3. Gênesis, capítulo 3, ali no versículo 8. Vamos ler o 8 e o 9. Aleluia, as glórias a Deus. Gostaria de ler essa escritura. E depois o Guilherme podia preparar ali. Ele vai cantar um hino ali que fala mais ou menos sobre isso aqui. Ou mais ou menos não, fala sobre isso diretamente. E que possamos meditar um pouquinho. E entrando no Espírito de Deus, para o que Ele quer nos falar nesta manhã. Glória a Deus. Gênesis 3, versículo 8 e 9, diz assim. E ouviram a voz do Senhor Deus, que passeava no jardim pela viração do dia. E escondeu-se Adão e sua mulher da presença do Senhor Deus. Entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus a Adão e disse-lhe. Onde estás? Onde estás, Adão? Amado Pai. Nos emociona, Senhor, ler a Tua Palavra. Que o Senhor está nos buscando. Que o Senhor possa trazer vida sobre o que lemos, Senhor. Qualquer um pode ler. Mas não estamos aqui, Senhor, para cumprir um ritual. Ou livrar nossa consciência. E dizer que, ah, fizemos a nossa parte. Já fomos à igreja hoje, tá bom? Não, Senhor. Nós precisamos ouvir a Tua voz. Nós precisamos de ouvir o Senhor falar conosco. Na intimidade do nosso coração, da nossa alma. Para podermos sair daqui, Senhor. Eu tive companheirismo com Deus mais uma vez hoje. Hoje ele desceu e falou comigo. É isso que nós queremos? É isso que é o que importa? É isso que é necessário para nós, Senhor? Por isso fale conosco mais uma vez, Senhor. Somos dependentes de Ti. Muito obrigado. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Podês assentar, irmãos. Eu queria que você prestasse atenção um pouquinho na letra dessa canção. Que vai ser uma base do que nós vamos falar nesta manhã. Glória a Deus. Tão distante Meu coração Procurei viver sem Ti Encontrei Tumulo cheio De mim Percebi Sem Ti Não consigo Frustração Escuridão Brilha em mim De novo Não mereço Ser tratado Como Filho Seu Mas Seu Amor Esconde Meu Eu Oh Pai Oh Pai Lembra Lembra De nós dois Passeando No jardim Lá De casa De casa Me faz voar Me faz voar Sobre as ondas Do mar Que morra eu Que viva Você Você Não mereço Ser tratado Ser tratado Como Filho Seu Mas Seu amor Esconde Meu eu O Pai O Pai O Pai O Pai Passeando no jardim lá de casa De casas Lembrar de nós dois Passeando No jardim lá de casa Glória a Deus, aleluia, amém Glória a Deus Lembra de nós dois Passeando no jardim Lá de casa Essa escritura que nós lemos De Gênesis É uma escritura Que tudo mudou Depois quando Deus Procurou Adão E encontrou com Adão Com vergonha dele e escondido Um pouquinho mais de som, José Um pouquinho Essa gripe Parece que está falando para dentro Então Há três coisas que chamam bastante atenção Nessa escritura Deus quer estar perto do homem Ele se importa Com o que o homem faz Ele está à procura do homem Essa escritura nos passa Nos passa isso Depois da queda do homem Da desobediência Do pecado O homem foi se afastando Se afastando Se afastando cada vez mais De Deus A relação Entre Deus e o homem Foi ficando inexistente Já não existia mais Veio Caim Matou Abel E daí Foi desencadeando Algo terrível Sobre a terra De morte De separação De distância De Deus E podemos ver Falando da Das descendências É falado pouco Sobre um homem chamado Enoch Que ele andou com Deus E Deus se agradou tanto dele Que recolheu para ele Pouca coisa se falou dele Mas as coisas Isso era um Um caso Vamos dizer Isolado Que aconteceu Mas as coisas Estavam Completamente Fora de ordem Fora de Da vontade De Deus E o contato Entre Deus E o povo dele E os filhos dele Já não existia mais O plano original Não tinha dado Certo E Deus Estava triste Estava aborrecido A palavra de Deus Diz que ele Chegou a se arrepender De ter feito o homem No meio de tanta Incredulidade Perversidade Maldade A humanidade Escrava do pecado Deus ainda Como no jardim Ainda estava procurando Alguém Para ele ter comunhão Para ele poder conversar Logo depois No capítulo 6 De Gênesis No versículo 5 A partir do versículo 5 Diz assim E viu o Senhor Que a maldade do homem Se multiplicara Sobre a terra E que toda A imaginação Dos pensamentos Do seu coração Era só má Continuamente Então arrependeu-se O Senhor De haver ter feito O homem Sobre a terra E pensou Em seu coração E disse O Senhor Destruirei De sobre a face Da terra O homem Que criei Desde o homem Até o animal Até o réptil E até a ave Dos céus Porque me arrependo De os haver feito Mas alguém Estava se comportando Diferente No meio Daquela confusão Toda No meio Daquela maldade No versículo 8 Diz assim Noé Noé Porém Achou graça Aos olhos Do Senhor Noé Deus achou Em Noé Uma intimidade Que ele tinha Com Adão e Eva Lá no jardim E foi-se Passando o tempo Não vamos falar De Noé Nem de Enoque Passou-se o tempo Deus encontrou Abraão E Abraão Foi chamado Amigo de Deus Deus lhe fez Propostas Ande comigo E ser perfeito Abraão Fez promessas Maravilhosas Com ele Ele aceitou Ele agarrou E nós conhecemos A história de Abraão Prometeu que ia Abençoar ele Cuidar dele Ele foi chamado De o amigo De Deus E podemos falar De exemplos E exemplos De pessoas Que tiveram Intimidade com Deus Mas se fôssemos Olhar No meio De tanta gente A porcentagem É tão pequenininha Daqueles que conseguiram Ter aquele contato Que Adão e Eva Teve Ali no jardim Podemos dizer De Jó Que Deus chegou Desafiar o diabo E dizer Você conhece O meu servo Jó Ele me ama Ele é fiel A mim Deus se agrada Sabia Podemos dizer Que Deus se orgulha De um filho Fiel Tem visto O meu servo Jó Como ele é fiel A mim Dá tudo pra ele Mas conhecemos Também a história De Jó Moisés Tentou fazer Por si Teve bastante Erros Mas ele queria Fazer a vontade De Deus A ponto De ter tanta Intimidade com Deus Moisés chegou E falou assim Senhor Deixa eu te ver Posso te ver Ah Moisés Será? Faz o seguinte Vai atrás Daquela pedra Na fenda Da pedra Ali E você Fica Fica Prestando atenção Que você vai me ver Moisés Ficou ali Quando ele Olhou assim Foi o homem Que viu As costas De Deus Passassem Davi Um homem Segundo o coração De Deus Um homem Que cometeu As maiores falhas Que um homem Pode cometer No momento Estava fora Da vontade De Deus Dançando Na presença De Deus Trazendo a arca Que não era ele Que tinha que fazer aquilo Tinha que ser um sacerdote Ele não era Deus se agradou Assim mesmo E olhou pra Davi E disse Esse é um homem Segundo o meu coração E aqueles que criticaram Deus não perdoou E nem poupou Como a esposa dele Que ficou estéreo Porque riu dele E sentiu vergonha De ver o rei dançando De uma maneira De uma maneira Não certa Diante dos homens Mas diante de Deus Estava certo Daniel na cova dos leões Os três jovens Sadraque, Mesaque e Abidinego É muitas histórias Mulher do perfume Fluxo de sangue Fluxo de sangue Raabe Rute E tantos outros Mas eu gostaria De nesta manhã Relembrar com vocês E contar uma pequena historinha De alguém De alguém Que conquistou O coração de Deus De uma forma Inexplicável De uma forma Surpreendente De uma forma Que teve tanta intimidade Que até os que estavam Em volta dele Não entendiam E até rolava Um certo Ciúmezinho Eu gostaria de falar um pouquinho Sobre o apóstolo João O apóstolo João Os jovens já estão Acostumados a ouvir Sobre ele A gente terminou ontem De ler aquelas três cartas De João Mas Eu gostaria de falar um pouquinho Desse apóstolo amado Por Jesus Chamado João Quando Deus Veio através de Jesus A terra Os dois se tornaram Amigos íntimos Amigos de verdade Mesmo A Bíblia relata Diversas vezes Que João Era o apóstolo Que Jesus Mais Amava Aí nós podemos Pensar assim Tá, mas Jesus Faz excepção de pessoas Assim Ele faz separação Um ele ama mais O outro ele ama menos Como é que é isso Assim? Não, não Não podemos pensar Assim A questão De João E Jesus Era uma questão De intimidade Era uma questão De amizade Eles eram Íntimos E Na mensagem Na Bíblia Nós podemos Nos colocar E podemos Colocar João Como um tipo Da noiva Do Senhor Jesus Cristo João Eu queria que você Nessa manhã Se colocasse um pouquinho No lugar de João Quando falasse de João Lembra de você Depois de Jesus Ser batizado Por João Batista E ser levado Pelo Pelo espírito Ao deserto Para ser tentado Quando Jesus Começou realmente O seu ministério Sobre a terra Ele Ele voltou Do deserto E começou A recrutar Discípulos E apóstolos Para seguir ele E Ele chegou Na Amada Galiléia Na beirada Ali Depois de chamar Alguns E foi Chegou Num lugar E estava E encontrou João E o seu irmão Chamado Tiago Que era um pouquinho Mais velho Com ele Trabalhando Com o pai O Zebedeu E estavam mexendo Nas linhas Ali Nas redes Costurando Para poder trabalhar E Jesus chegou Perto deles E chegou Para João E chegou Para Tiago O irmão dele Mais velho E falou assim E pregou o evangelho E pregou as boas novas E falou assim Vem me segue João largou tudo Tiago largou tudo Largou o pai lá Costurando as redes E foi atrás de Jesus E Jesus foi chamando assim Todos os outros Eles eram pescadores João Dos apóstolos Ele era o mais novo Ele era um jovem E a história conta Que ele não tinha Mais ali Vinte e alguns anos Não mais que Vinte e três Vinte e quatro Anos de idade Era o mais novo Dos apóstolos E logo Logo no início Você vê as mudanças Que Deus faz Logo no início Quando Quando Foram pregar o evangelho Jesus estava passando Com os apóstolos Sobre Por Samaria E estavam cansados Falou Vamos arrumar um lugar Aqui para a gente Pousar Uma pousada Ficar por aqui E tal Aí eles passaram Por lá E não quiseram receber E nem dar pozo Para eles Porque o samaritano E os judeus Não se batiam Aí não Não Aqui não Não sei o que João e Tiago Eles eram chamados De os filhos Do trovão Porque na hora Eles se espinhavam Na hora Eles ficavam bravos E aí chegou para Jesus Ô Jesus O senhor Quer nos dar poder Para nós pedir Fogo do céu Como Elias fez lá E nós vamos consumir Todo mundo aqui Vamos matar todo mundo Aí Jesus Não, não, não Calma, calma Não é assim Filho do homem Veio para salvar Não veio para Para destruir tudo Matar Não, não é por aí Era o temperamento deles Já era assim Vamos botar fogo Em tudo Então E é isso mesmo Igual fez Elias lá no passado Monte Carmelo Queimou tudo O profeta de Baal E Jesus falou Não, não Calma, calma Não é por aí O filho do homem Veio para salvar Mas no decorrer Da 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 Ministério de Jesus Foi se criando Laços de amor Laços de carinho Amizade Entre Jesus E os discípulos Se a gente Fica perto De Jesus Se a gente Começa a ouvir Os conselhos de Jesus Vai mudando Nossa natureza Nossa natureza Vai mudando E E no meio Disso tudo Vamos logo Ao que nos interessa Foi se destacando Entre os discípulos Entre os apóstolos Entre os seguidores Três Que eram bastante Íntimos de Jesus Sabe quem era? Pedro Tiago E João Pedro, Tiago e João Certa vez Na ressurreição Da filha de Jairo Todo mundo Aquela passagem Na Bíblia Bem conhecida A filha A filha de Jairo Morreu E juntou todo mundo Na casa Entrou pra dentro da casa E Jesus ali Com os discípulos Aí Jesus chega assim Ó Mas o seguinte Todo mundo pra fora da casa Vão sair todo mundo Pra fora Eu vou orar Pela menina Que morreu Então todo mundo pra fora Ó Mas fica Pedro, Tiago e João Vocês ficam Os outros apóstolos olharam assim Tá mano Por quê né Aí ficaram Ficou só Só os três ali Jesus E a menina morre Aí Jesus foi Ele falou Talita cume né Menina Te te digo Levanta-te E ela ressuscitou Aí Jesus virou Pros três E falou assim Ó É o seguinte O que aconteceu aqui Vocês não falam pra ninguém Quando a gente sair ali fora Vocês só falam Que é pra dar comida Pra menina Só isso Ah tá Tá bom mesmo Uma outra vez No monte da transfiguração De novo Deus chama Pedro Tiago E João Tá em Mateus Capítulo 17 Quer ver Pra você ver Como que é É gostoso Ter intimidade com Deus Como é É maravilhoso Você ler as escrituras Assim E se maravilhar E E achar assim Que gostoso né Ser o escolhido de Deus É Mateus Capítulo 17 Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João E conduziu em particular A um monte Vê isso aí Aí ele disse bem assim Ó Seis dias depois Tomou Jesus contigo Pedro, Tiago e João Seu irmão E os conduziu em particular A um alto monte E ele E ele transfigurou-se Ali, ó Jesus escolheu nós Que legal Nós estamos aqui Com Jesus E os outros morrendo De curiosidade Aí chega lá Jesus começa A transfigurar Começa a mudar As vestes dele Brilhar E começa a flutuar Na frente deles Eles apavorados Olhando assim E de repente Aparecem Moisés e Elias Você acha que é uma cena comum? Não é cena comum isso aí E Pedro tomando a palavra Disse Jesus Senhor Bom estamos aqui E se queres Façamos três tabernacos Um para Ti Um para Moisés E um para Elias E estando Ele ainda a falar Eis que uma nuvem luminosa Os cobriu E da nuvem Saiu uma voz Que dizia Este é o meu filho amado A quem me compraso Escutai-o E os discípulos Ouvindo isso Caíram Sobre o seu rosto E tiveram um grande medo E aproximou-se Jesus Tocou-lhe e disse Levantai-vos Não tenhais medo E erguendo ele os olhos Ninguém viram Senão Jesus Ah já passou a visão E descendo eles ao monte Jesus lhe ordenou Dizendo Ó A ninguém Contes a visão Até que o filho do homem Seja Ressuscitado Dos mortos E os seus discípulos O interrogaram Dizendo Por que dizem então Os escribas Que a misté Que Elias Venha Primeiro Essa escritura É conhecida De nós Parece Aí Jesus Respondeu E diz Em verdade Elias Virá primeiro E restaurará Todas as coisas Mas digam-vos Que Elias Já veio E não o reconheceram Mas fizeram-lhe tudo O que Quiseram Assim Farão eles também Padecer o filho do homem E então entenderam Os discípulos Que ele falava De João Batista Mas vem cá Jesus tinha Alguns segredinhos Com alguns Uma coisa Tão importante Dessa Ele chegar Para Pedro Tiago E João E dizer Senhor Não conta Para ninguém Só depois Quando tiver Ressuscitado Não conta isso Para ninguém Mas isso Ia ajudar Os outros Pois é irmãos Jesus tem Uns segredinhos Que ele conta Mas por que? É a questão De intimidade Não tem muita Explicação isso É uma questão De quem está Pertinho de Deus Uns ouvem Outros não ouvem Uns entende Outros não entende Por que? Intimidade Eles eram Íntimos De Deus E as coisas Começaram a apertar Mais As pregações Começaram a ficar Mais duras A coisa Começou A apertar A apertar A apertar A apertar E muitos Foram deixando Jesus E abandonando Uma certa Ocasião Ficou só Doze E Jesus Ainda olhou Para os doze E falou Vocês não querem E ir embora Também Tem que olhar Para ele E falar Senhor Mas nós vamos Para onde? Só tu Tens palavras De vida eterna Eu não tenho Para onde ir Eu vou ficar Eu não vou Não entendi Muito A dura A coisa Mas eu vou Ficar E assim Foi Até o final Do ministério Sobraram Pouquíssimas Pessoas Pouquíssimos Homens E algumas Mulheres Que creram E agarraram Era só Para quem Tinha Realmente Visto a coisa Era para aqueles Que tinham Realmente Intimidades com Deus Mas a coisa Foi ficando Ainda um pouquinho Mais apertada É assim É uma historinha É Ficou registrado Na bíblia Sim Mas está acontecendo A mesma coisa Hoje As coisas Estão ficando Mais apertadas As coisas Estão ficando Mais difíceis E só vai Ficar Aquele Que tem Intimidade Com Deus Os outros Vão se Devandar Na última Ceia E Jesus Chegou Para eles E disse Reuniu Os discípulos E disse Assim Ó É chegado A minha hora Agora Que o negócio Vai pritear E tem Uma coisa Um de vocês Vão me trair Fala Trair Mas quem Mestre Que isso Não Nós aqui Nós sobramos Só nós aqui Mas nós estamos Do teu lado Quem vai te trair Eu não sei Fala para nós Nós queremos saber Quem é um de nós Aqui que vai te trair Aí nós começamos A ver Por que Que João Era chamado De O mais amado De Jesus Demonstrava isso Tanto Da parte De João Como da parte De Jesus Também Não é que Não é que João Vamos dizer Num ditado Bem popular João era um puxa saco Não João era amigo De Jesus E Jesus Era amigo Dele também A fidelidade De João O carinho De João O privilégio De ser íntimo De Deus O privilégio De receber Bênçãos Que outros Não recebem E estava Naquele Naquele momento Difícil Difícil Que Jesus Ia ser crucificado E Jesus Ainda diz Um de vocês Vão me trair Quem 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 Senhor Eles perguntavam E Jesus Não falava Nada Jesus Não respondia E Pedro Pedro Resolvendo Que Jesus Não falava Ele chegou E olhou Para quem Olhou Para João Eu vou pedir Para João Pedir para ele Porque Para João Jesus Jesus Fala Fica de pé Aqui Pastor Ivo Fazer um favor Vamos colocar Como o pastor Ivo Seja Jesus E Pedro Olhando Os discípulos E falando Vou perguntar Para João A palavra De Deus Diz Que Pedro Olhou Para João E fez sinal Para João Perguntar Para Jesus Sabe Onde Estava João Aqui A palavra De Deus Diz Que ele Estava No seio De Jesus Deitado No peito Aí Pedro Fez um sinal Fez assim Pergunta Para ele Quem vai trair Aí João Falou assim Mestre Quem há De te trair Aí Jesus Vira para ele Assim Não sei Quanto tempo Aí vira Para ele E diz Assim Aquele Que eu der Um bocado Molhado Esse Admitra Aí Deus Abenção João Capítulo 13 Ah Alessandro Você está Fantasiando Muito a História João Capítulo 13 A partir Do Versículo 21 Mais ou Mais ou Menos Aqui O evangelho De São João Ele tem Detalhes Que nenhum Dos outros Três Evangelho Tem Sabe por quê? É uma Questão De intimidade É uma Questão Que João Estava Perto Onde os Outros Não Estavam Os Outros Não Podiam Contar Do que Não Viram São São João Capítulo 13 A partir Do 21 Aqui Cadê? 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 É São João São João 13 É isso São João 13 É Tá Jesus Prediz A Ajudas Que ele Há de Trair E tendo Jesus Dito Isso Turbou-se Em espírito E afirmou Na verdade Na verdade Vos digo Que um De vós Há de Me Trair Então Os discípulos Olhavam Para o Outro Sem saber De quem Ele Falava Ora Um De seus Discípulos Aquele A quem Jesus Amava Estava Reclinado No seio De Jesus E Então Simão Pedro Fez Sinal A este Para que Perguntasse Perguntasse Quem era De que Quem Ele Falava E Inclinou-se Ele Sobre o peito De Jesus E disse Senhor Quem é João Perguntou Quem é E Jesus Respondeu É aquele Quem Eu der O bocado Molhado E molhando O bocado O Deu Deu a Judas Iscariotes Filho De Simão E Após O E Após O Bocado Entrou Nele Satanás E Disse Lhe Pois Jesus O Que Fazes Faz O De Pressa Falou Para Judas E Nenhum Dos Que Estavam Assentado A Mesa Compreendeu A Que Propósito Lhe Dissera Isto Ninguém Entendeu Nada Mas Por Que Por Que Como Judas Tinha a Bolsa Ele Cuidava Das Finanças Eles Pensavam Alguns Que Jesus Ele Tinha Dito Ah Compra O Que O Que Nos É Necessário Para A Festa Ou Que Que Desse Alguma Coisa Aos Pobres E Tendo Judas Tomado O bocado Saiu Logo E Já Era Já Noite Você Viu Que detalhe Pedro Pediu Para João Perguntar Aí A gente Não Sabe Assim Quanto Tempo Mas João Perguntou Jesus Respondeu E Ninguém Ouviu Talvez Jesus Falou De uma Maneira Talvez Sussurrando De uma Maneira Bem Ó Quem Eu Deu O bocado Lá Ninguém Entendeu Ninguém Ouviu Mas por Que João Ouviu Digo De novo É Uma Questão De Ser Íntimo É Uma Questão De Amizade É Uma Questão De Intimidade Ele Estava Muito 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 Pertinho De Jesus Depois Da Ceia Ainda Chamou Três Os Três De novo Para orar Com Ele Depois Foi Traído Depois Foi Preso Foi Torturado E Onde Estavam Os Discípulos Pedro Chegou A negar Três Vez Mas Onde Está João João Foi O único Apóstolo A Acompanhar O tempo Todo A Estar O pé Da Cruz Junto Com as Mulheres Vendo Vendo De Pestinho O Sofrimento Do Seu Amigo Íntimo A A Ponto De Jesus É o único Evangelho Que relata Isso São João A Ponto De Jesus Virar Para Maria E Dizia Assim Mulher Eis Aí O teu Filho Filho Eis Aí A tua Mãe Jesus Passando Os cuidados De Maria Tudo Para João E E a História Conta Que João Cuidou De Maria Até O fim Da Vida Dela Até Ali Demonstrou Uma Amizade Que Tinha Os Dois Jesus Como Humano Sentindo As Dores Ele Olhou Para Aquela Mulher Que Era Como Mãe Para Ele Gerou Ele Passou Nove Meses Com Ele Tinha Aquele Amor De Filho Agora Que Jesus Sabia Que Não Foi Gerado Pelo Espírito Santo Era Deus Na Terra Mas Sabia Que Maria Estava Sofrendo Ia Sofrer Era assim João Cuida Cuida Da Minha Mãe E João Cuidou De Maria Até O Fim Dos Dias E Passou As Tristezas Todo Mundo Escondido Chega Notícia Que Jesus Tinha Ressuscitado Qual Dos apóstolos Chegou Primeiro Ao túmulo João Chegou a notícia Saiu Pedro E João E João Como um jovem Cheio de Força Foi no Pique Foi correndo Chegou Na Frente Lá Viu Tumulo Vazio Depois Chegou Pedro Foi Juntando Todo Mundo Você Vê Irmão É Simples Muito Simples Mas Aonde Chega Uma Pessoa Que Tem Intimidade Com Deus O Que Ele Vê O Que Ele Sente As Bençãos Que Ele Recebe Irmão Depois De ter Recebido O Espírito Santo Eles Saíram Para Pregar O Evangelho Depois Que Jesus Falou Ide Por Todo Lado E Pregue Esse Evangelho Toda Criatura Fala Que Tem Salvação Que Tem Vida Não Existe Mais Morte Eu Venci E Eles Saíram Pregando Foram Perseguidos Pelo Evangelho Foram Mortos Foram Martirizados Foram Cortado Cabeça Tudo Por causa Que Estava Pregando Jesus Crucificado Tiago Irmão De João Mais Velho Foi o Primeiro Dos Apóstolos A ser Morto Foi Morto Por Herodes Decapitado Pedro Pedro Filipe Foi Morto Crucificado De Cabeça Para Baixo André Foi Morto Na Grécia Pregado Na Cruz Em Forma De X Bartolomeu Tiraram Sua Pele E Cortaram Sua Cabeça Mateus Foi Apedrejado E Queimado Na Etiópia Tomé Foi Morto Por Uma Lança Enquanto Ele Pregava Evangelho Matias Que Ocupou O Lugar De Judas Foi Apedrejado E Teve A Cabeça Cortada Marcos Foi Arrastado Por Cavalos Até A Morte Em Alexandria Lucas Foi Enforcado Na Grécia Tiago Irmão De Jesus Foi Jogado Do Pináculo Do Tempo Na Queda Não Morreu Espancaram Ele Paulado Até A Morte Estevam Foi Perejado E Todos Os discípulos E Foi Indo Todos Morrendo 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 Mas Onde Estava João Tinha uma Proteção Sobre João João Não Foi Morto Assim De Alguma Forma Deus Poupou João O Apóstolo Amado De Jesus Não Morreu Assim Deus Queria Ainda Mostrar Algo Mais Glorioso Ainda Com Alguém Que É Íntimo Dele Jesus 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 Quando Ressuscitou Ele Ele Juntou Com Os discípulos E Falou Falou de Pedro Que Pedro ia morrer Por Evangelho Que os Outros Iam morrer Olha que detalhe Maravilhoso Abrem De novo São João 21 São João Tu me Tu me amas Eu te amo Senhor Tu me amas Eu te amo Senhor Pedro Tu me amas Senhor Tu sabes tudo Tu sabes que eu te amo Aí aqui no versículo 18 São João 21 18 Na verdade Na verdade Te digo Que quando Era mais moço Te singias A ti Mesmo E andavas Por onde Queria Mas quando Já fosses Velhos Entenderás Estenderás As mãos E O outro Te singirá E te levará Para onde Tu não Queiras E disse isso Significando Com que a morte Havia ele De glorificar Deus Dizendo que Pedro Assim ó Tu vai ter que morrer Pelo Evangelho Mas fica tranquilo Mantenha-se firme E disse isso E disse-lhe Segue-me Segue Fica firme E Pedro Voltando-se Viu que o seguia Aquele discípulo A quem Jesus Amava E que Na ceia Se recostava Também Sobre o seu peito E que dissera Senhor Quem é Que te há De trair Vendo Pedro A este Vendo João E vendo Pedro A este Disse a Jesus Senhor E deste Que será Pedro Pensou Não Está falando De mim Que eu Vou morrer Que eu Vou Você Ele olhou Para João Assim E falou Senhor E do João O que Vai ser Dele Não O cara Tem alguma Coisa com ele Porque Jesus Era nítido Irmão A intimidade Entre os Dois Era nítido Todo mundo Via Sabe o que Jesus Diz Disse-lhe Jesus Se eu Quero Que ele Fique Até que Eu venha O que Te importa A ti Segue-me Tu João É outra Coisa A parte Ó O 23 Divulgou-se Pois Entre os Irmão O dito De que Aquele Discípulo Não havia De morrer Ah não João Não vai morrer Você viu Jesus Falou Que Importa Você fica Até que eu Venha Aí espalhou Um boato João Não vai morrer Falou Que todo mundo Vai morrer Por causa do evangelho E João Não E Jesus Porém Não lhe disse Que Não morreria Mas se Eu quero Que ele Fique Até que Eu venha Que te Importa A ti Jesus É um desejo Jesus Só expressou Isso O meu Queria que ele Ficasse Que ele não Morresse Mas o que importa A ti Vai tu E me segue E aí Depois fala E depois João Fala E esse é o discípulo Que testifica Dessas coisas E as escreveu Sabendo Que o testemunho É verdadeiro É coisinhas Que só João escreveu Você só vê isso aqui No evangelho De São João Aí irmão Veja o que o nosso profeta Fala na mensagem Apocalipse Capítulo 4 Na segunda parte Ó É questão de intimidade Não é questão Que Deus separa as coisas Vamos dizer assim É questão De quem é íntimo Não adianta É alguns segredinhos Que ele conta Para uns E para outros Não Quem somos nós Para dizer Deus Não pode fazer isso Olha o nosso profeta Falando aqui A partir do parágrafo 69 Apocalipse Capítulo 4 Parte 2 Ó Eu gostaria De entrar Bem Bem fundo Agora mesmo Por alguns minutos Para a igreja Todos sabem E cada um Vive uma vida Particular Com Deus Né Todo mundo Vive uma vida Particular com Deus Coisas Do Espírito Que te levam A lugares Que você não Ousaria Nem mesmo Falar dele Ah Aí ele conta Dele mesmo Né Mão Brana Tenho observado Isso no meu próprio Pequeno e humilde Ministério Que muitas vezes Eu digo algo E não sei Por que disse aquilo Não parece correto Mesmo assim Alguém dirá Algo Ó Mas eu Observo E aquela coisa Vem tão Perfeitamente Mão Brana Diz coisas Que ele não Entende Mas aquilo Vem assim Tão perfeitamente Ao redor Daquilo Quanto possa vir Deus a faz Acontecer Mão Brana Pensa uma coisa Diz uma coisa Não sabe por que E de repente Aquilo acontece Quando eu simplesmente Desejo Dizer algo Eu digo Bem agora Espere um minuto Aquele sujeito Fulano de tal Isto aconteceu aqui Agora que Que apenas tem que ser Daquela maneira Bem Realmente Eu Eu não sei Por que Eu disse aquilo E a primeira coisa Que você sabe Deus faz isso Simplesmente Daquela maneira É Deus Estou dizendo Irmão Brana Pensava Desejar alguma coisa E tipo Aquilo acontecia Como que acontece As coisas assim Agora Quando esses discípulos Haviam dito Ó Jesus Diz-se que esse homem Não morrerá Está falando da escritura Que a gente leu Ó Jesus Diz-se que esse homem Não morrerá Não Jesus nunca disse isso Jesus disse Que lhe importa Se eu quero Que ele viva Até que eu venha Foi um desejo De Jesus Por ser amigo dele Por ter uma intimidade Uma afinidade Com João Ele desejou isso Que importa Se eu queira Que ele venha Tu e me segue Deus Olha a maravilha Aqui ó Mas ao ver Os discípulos Fazendo daquilo Um dito Então Jesus Abaixou Tomou João E levou para cima O deixou Ver o ensaio De toda coisa Ver o ensaio Da vinda do Senhor João viu a igreja João viu A era da igreja João viu O fim dos judeus Ele viu A segunda vinda Ele viu Toda a ordem De tudo Que ia acontecer Ah o desejo Virou Se concretizou E veja O que Deus Deve E veja o que Deus Teve que fazer Fervê-lo Em um azeite Por cerca de 24 horas Lá embaixo Para lhes mostrar Que ele era divino Que o divino Espírito Santo Havia ungido A essência Aquele interior A essência Ou seja O que você Quer chamar isso A carne humana Ele estava falando De João Da carne dele mesmo Do corpo Carnal Divino A essência Estava naquele corpo Cozinharam ele 24 horas No caldeirão De azeite Estava tão divinamente Infundido Infundido Nele Até o ponto Em que o azeite O qual Estava fervendo Por 24 horas Nem mesmo O queimou Tentar ferver Um homem Para tirar O Espírito Santo Dele Você não pode Fazer isso Então O colocaram Na ilha De Pátio E ele escreveu O livro Do Apocalipse E voltou E pregou Por vários anos Vem Vem Um desejo De Jesus Mas por que Que João Teve que ver Tudo isso Uma questão De intimidade Uma questão De intimidade Uma das declarações Um dos encontros Mais gloriosos João João viveu Até os últimos dias dele Velhinho, 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 velhinho Viu tudo isso Foi uma lenda viva Uma história viva Todos tinham morrido Todos já tinham morrido Que viu Jesus Tinha morrido tudo Só ele Tinha visto tudo Detalhes que ninguém tinha visto João viu E todo mundo queria João como é que é o negócio Como é que é aquilo Como é que era Antes da morte Depois da morte O que que tu viu lá Novo céu Nova terra A vinda do Senhor Como é que é Sabia de tudo O homem Era o único Que sabia de tudo Por que Apocalipse capítulo 1 Olha onde foi parar O homem Ainda estamos encerrando Apocalipse capítulo 1 Imagina o versículo 9 Aqui fala um encontro De amigos Um encontro gostoso De amigos Depois de tanto tempo E eu João Que também Vosso irmão Companheiro na aflição E no reino Na paciência de Jesus Estava na ilha de Pátimos E por causa da palavra de Deus Pelo testemunho de Jesus Cristo Eu fui arrebatado em espírito No dia do Senhor E ouvi detrás de mim Uma grande voz Como de trombeta Que dizia O que vês Escreve num livro E envia sete igrejas Que estão na Ásia Éfeso Esmirna Pérgamo Tiatira Sades Filadélfia Laodiceia Começou tudo por João E virei-me Para ver o que falava comigo E viramos Eu vi sete cartiçais de ouro E no meio dos sete cartiçais Um semelhante Ao filho do homem E vertido até os pés Com uma veste comprida Singido pelo peito Com um cinto de ouro E na sua cabeça E cabelos eram brancos Como a lã branca Como a neve E os olhos Como chama de fogo E os seus pés Semelhante ao latão reluzente Como se tivesse sido Refinado numa fornalha E a tua voz A tua voz Como de muitas águas E ele tinha Na sua destra Sete estrelas E a sua boca Saia uma espada De dois fios E o seu rosto Era como o sol Quando na força Resplandece E eu Quando o vi Eu caí aos seus pés Como morto E ele Pôs sobre mim A sua destra E dizendo Não temas Eu sou o primeiro E o último E o que vive E o que foi morto Mas eis aqui Eu estou vivo Para todos sempre Amém E tenho as chaves Da morte E do inferno João olhou E falou assim Eu conheço ele É o meu amigo Ele está vivo Ele vive para sempre Oh irmão É uma questão de intimidade Deus quer aquele mesmo Companheirismo conosco Como ele esteve lá no jardim Com Adão Hoje ele ainda está gritando Adão Onde estás Adão Adão Onde estás Porque quando ele acha graça em alguém Quando ele encontra alguém que ama ele de verdade Ele abraça Ele trata ele como ninguém Ele cuida Ele cuida Ele cuida de pertinho É isso que o Espírito Santo quer colocar nesta manhã Intimidade com ele É o que vai te levar no rápido Oh Deus maravilhoso Onde foi parar João Aí tu olha para João assim Mas João foi um camarada Que trouxe grandes doutrinas Que expulsou demônios Ressuscitou mortos Fez de tudo ali Nossa teve um destaque No ministério de Jesus Não Chegaram para João Nas cartas ali João João Fala Fala o que tu viu lá Aqueles mistérios Aquelas coisas Como é que foi a segunda vinda Como é que é Como é que é aquilo Como é que vai se proceder Quantos dias Quanto vai ser isso aí Que hora que vai ser Qual o tempo Quanto vai ser Ele só falava assim Filhinhos Amai-vos uns aos outros Amai-vos uns aos outros Ama Ama uns aos outros Só isso É o amor Que vai nos colocar lá Quando a palavra de Deus Diz Convivência O povo se corrompeu E se perdeu Por falta de conhecimento Ah, então eu vou ler bastante Não Conhecimento é convivência É intimidade Não é saber letra Não É conhecimento É contato com ele Quer conhecer mais uma pessoa Do que o marido e a mulher Junto conviver Intimidade É oração É conversar com ele Todo dia É dizer Senhor Estou aqui de novo Eu não aguento Ficar longe Da tua presença Eu quero falar Com você Mais uma vez Senhor Eu te amo Que dia maravilhoso Que o Senhor me deu Ah, é gostoso Entrar para o quarto Secreto Só você e ele E contar seus segredos Contar seus problemas E dizer Senhor Eu não estou conseguindo Está difícil Ah, irmão Você vai encontrar um amigo Com toda paciência Que pode existir Para te ouvir E para te ajudar Aqui, só para encerrar Vamos lá O que a gente conhece Apocalipse 10 Quando eu digo que João É o tipo da noiva Olha aqui Apocalipse 10 Aí que nós já sabemos E viu o anjo forte Tal que descer do céu Tal Desce sobre a terra Sobre o mar João viu tudo Tudo Sabia tudo A partir do versículo 7 Aqui que a gente conhece Mas nos dias Mas nos dias Da voz Do sétimo anjo Quando tocar Sua trombeta Se cumprirá O que? O segredo De Deus Como anunciou Aos profetas Seus servos Segredo se conta A alguém Que é íntimo A gente não se conta Segredo Para qualquer um Segredo Tu conta Ali é o pé do ouvido É ó É assim Segredo se conta Assim Segredo é para poucos Para quem é íntimo Quem não é íntimo Não entende nada Não vê nada Ei glória a Deus Mas aonde entra nós? Cadê? Cadê João? Onde que está João? Oito E a voz Que do céu Tinha ouvido Tornou a falar comigo E disse Vai Toma o livrinho Aberto Na mão Do anjo Que está Em pé Sobre o mar E a terra E vi E fui ao anjo E disse Dá-me Dá-me o livrinho E disse E ele disse Toma Coma E ele fará Amargo no teu ventre Na sua boca Será doce Como mel E tomei o livrinho Da mão do anjo E comi E na minha boca Era doce Como mel E havendo o comido No meu ventre Ficou amargo E ele disse Importa Que profetizes Outra vez Há muitos povos Nações E línguas E reis Meu Deus Mas que livrinho é esse? Aqui ó Come Isso é comida Noiva Isso é segredo Não é ter isso Na cabeça É ter isso No coração É questão de intimidade É um segredo E só vai no rápido Quem sabe tudo isso aqui Não É quem tem essa mensagem Aqui dentro É isso É uma questão de intimidade É uma questão Comemos o livro Comemos o livro Fica Eu estou Estamos no livro Agora estamos na noite Nós temos tudo A noiva é humilde A noiva é sincera Temos muito ainda A receber desse livro Temos Mas estamos comendo Mas estamos comendo Mas estamos comendo É isso que João fez E é isso que essa noivinha Desses últimos dias Vai fazer É Jesus falando ao pé do ouvido dela Como essa mensagem Isso aqui é vida Isso aqui vai te levar no rápido Isso aqui vai te levar no rápido Isso aqui vai te levar no rápido E o Espírito Santo Nos guiará A toda Verdade João nas cartas dele O tempo todo que ele falava Nós lembramos com os jovens O tempo todo que ele falava Filhinhos Amai-vos uns aos outros Se você diz que ama seu irmão Aborrece seu irmão E diz que ama a Deus Está mentiroso Pode ler as cartas É repetitiva Pode parar em qualquer carta Lá e ler Que tu vai ver ele falando isso As cartas É só repetitiva Só repetitiva Só fala isso Tu diz que anda na luz Mas não ama teu irmão Tu não anda na luz nada Tu está em treva E tu é mentiroso João só falava isso E outra coisa que ele falava Detalhe Cuidado Com os falsos Profetas Cuidado Com as doutrinas Erradas Foi o conselho que o João viu Depois de ver Tudo isso aqui Ele viu isso aqui E ele viu isso aqui Ele sabia o que estava falando Vamos seguir as cartas de João E está tudo certo Mas sabe o que que requer De intimidade com Deus Tempo A aproximação dele Conhecer ele E empenho Atitude Sua intimidade com Deus Não está baseada Em que você sente Em que você lê Ou que você sabe Não Intimidade com Deus É baseada No que você faz Intimidade com Deus Intimidade com Deus Nos torna Conhecidos De Deus No Salmo 25 No versículo 14 Diz que o segredo do Senhor É para os que o temem E ele Os fará saber Do seu conserto Não existe intimidade Sem comunhão Quando você Para para pensar Que a intimidade de Deus Faz com que ele veja você Você entra na amizade com Deus Na intimidade com Deus Ele olha para você E vê sabe o que Ele vê você herdeiro Das suas promessas Ele olha para você E vê Com herdeiro comigo Ele olha para você E vê um libertador Vê um guerreiro Uma guerreira Ele olha para você E vê um privilegiado Ele olha para você E vê você perfeito Porque é o Espírito Santo dele João Quando no final Da vida dele Olhava João E sabia de Jesus Era a mesma coisa Os dois Parecia que era um Mas não é que parecia Eles eram Ele ficou tão parecidinho Com Jesus Deus em primeiro lugar Não há nada melhor Do que ser Íntimo De Deus Vamos nos colocar de pé Eu queria chamar os jovens Aqui à frente Para a gente poder cantar Um hino Antes da gente orar Queria que você meditasse nisso Que nós falamos E que o Espírito Santo nos falou Aos nossos corações Pode passar os jovens Pode passar os jovens aqui Aqui à frente Para nós cantarmos A coisa mais importante Que nós precisamos Para esses últimos dias É buscar essa intimidade com Deus É buscar essa presença de Deus É como aquele filho pródigo Que saiu da presença do pai E lá ele caiu em si E falou Tem que voltar para a casa do pai Como o Guilherme cantou Saudades De quando a gente Conversava Lá no jardim Da nossa casa É isso que ele quer nos últimos dias Buscar alguém Onde ele possa olhar e dizer assim Eu achei graça Para aquele irmão Eu achei graça Naquela mulher Ele desce E tem companheirismo Com você Olhar no mundo Tão conturbado Como esse Olhar para um jovem Eu achei graça Em você moça Mas como achar graça Como Ser íntimo de Deus É se aproximar dele Nada é por força Nada é por imposição Nada é por lei Deus nunca quis lei Para ninguém O povo Quando saiu do Egito Que pediu lei Dá-nos lei Para a gente poder seguir Não O plano de Deus Sempre foi graça 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 Amor E hoje ainda Ele está gritando Podemos ouvir A voz de Deus Gritar Onde estás Onde estás Adão Onde estás Jovem Mulher Homem Porque ele ama Esse companheirismo Essa é a essência Que nós não podemos perder É orarmos para ele Dizer todos os dias Senhor Me resgata Todos os dias Só para mim Poder te adorar É isso que eu quero Só te adorar Por isso igreja Vamos buscar Essa intimidade Com ele Vamos buscar Esse companheirismo Com Deus Aqui estão esses jovens Nós estamos trabalhando Em cima disso Nós vamos Tempo que for Eu já disse para eles Eu digo para vocês Pais Ter paciência Apostar nos jovens Não só apostar Entra junto Porque não é só dizer Os jovens precisam Não Todos nós precisamos Não vamos ser Jactanciosos Dizer que temos Não Temos nada Nós precisamos Ter mais amor Ter mais comunhão Com Deus Ter mais intimidade Com Deus Como disse João Você ama teu irmão Aí você ama Deus Ah eu amo a Deus Deus é maravilhoso Mas você ama teu irmão E aborrece ele Tu não ama a Deus nada Tu é mentiroso É só a gente reconhecer isso É fácil É só dizer onde Que nós estamos errando E buscar uma intimidade Com ele Eu quero É estar no jardim De Deus Conversando com ele Dando risada Com ele Brincando com ele E adorando a ele Por toda a minha vida Não vamos perder essa essência Não Não Estou No meu jardim Tranquei a porta Abre meu coração Senhor Senhor Desejo. Desejo. O que é que é só? Senhor, eu quero que os teus olhos Percam o brilho O primeiro amor, Pai Eu quero que em mim te perna O desejo O desejo de te adorar Vem, Senhor, que me resgata Todos os dias só pra te adorar Quero ser seu bom perfume Em merece a cidade particular Te adoro Te adoro Vem sobre mim, Senhor 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 Vem, Senhor Que me resgata Todos os dias só pra te adorar Quero ser o seu ponto em nome Em decência, Deus já te abençoe Oh, aleluia, glória a Deus Deus abençoe, jovens Deus abençoe Vamos orar nesse momento E se você deseja isso Essa intimidade com ele, como teve João É isso que Deus quer ver em cada um Nossa aproximação com ele Com as coisas dele Sentir ele Sentir o toque dele Sentir a presença dele Olhar pra você e falar assim Ah, eu queria ter mais que uma voz Mais que não sei quantas vidas Pra poder te dar, Senhor Expressar como Paulo Assim, eu sou eterno devedor Quero entregar minha vida, Senhor, pra ti Eu quero viver todos os dias aqui na terra Te adorando Bendizendo Te agradecendo É você nessa manhã Você com Deus Na intimidade É você pensar assim Senhor Eu preciso de ti Ou você pensar com você mesmo E pensar assim Qual foi a última vez Que eu senti a presença de Deus Eu conversei com ele Bem no íntimo Se a tua memória te levar Há muitos dias Há muitos meses Ou até anos Meu irmão Tá na hora de voltar pro jardim Porque ele está gritando Adão, onde estás, Adão? Onde tu estás? Oi, jovem Deus está chamando Para uma intimidade com ele Igreja Deus está chamando Para ter uma intimidade com ele É isso que vai nos livrar De muitos maus De muitas quedas De muitas doutrinas erradas De muitos aborrecimentos Um com o outro É ter intimidade com ele Por isso o Espírito Santo Está te convidando Nessa manhã A ser diferente A perder toda a vergonha De estar na presença dele Estou dizendo Estou dizendo pro jovem Nós temos que chegar Irmão Bruna Irmão Bruna É se prostrar É se prostrar diante de Deus Deus quer ser intimidade com ele Deus quer ser íntimo contigo Deus quer ter intimidade contigo Deus quer ter intimidade contigo Eu não quero saber Eu não quero saber se o culto está demorando Eu não quero saber se tem culto demais Eu quero estar na tua presença Eu quero estar com o Senhor toda hora Sabe por quê? Porque é a presença dele que é tudo pra nós É essa intimidade Ele quer ver você Reclinar da tua cabeça No peito de Jesus Ouvindo o bater do coração de Jesus E você não perder nenhuma palavra Que Jesus está dizendo É isso que ele quer jovem É isso que ele quer homem É isso que ele quer mulher Ancião, anciã Todos, crianças Ele nos quer na presença dele Obrigado, Pai Pela tua graça Pela tua misericórdia Nós queremos ouvir, Senhor Os teus segredos O que o Senhor quer para nós, Pai Queremos fazer a tua vontade E não a nossa Nós estamos com a mensagem tão poderosa Que o Senhor nos enviou, Pai Não queremos ter vergonha dela Nós queremos gritar aos quatro cantos Que Jesus está voltando Ele tem uma mensagem poderosa Para os últimos dias E é para quem tem intimidade com Ele É para quem está pertinho dEle Amado Deus Muito obrigado por falar conosco mais uma vez Nesta manhã, Senhor E que possamos seguir O exemplo de João E o exemplo de tantos outros Homens e mulheres Que acharam graça no Senhor Abençoe, Senhor, nossos jovens Que apesar das suas falhas e quedas, Senhor Podemos agradecer a Ti Como pais Que eles estão aqui Eles estão aqui conosco E muitos estão aqui no Senhor E muitos estão na Tua presença, Senhor Ajoelhados Buscando mais de Ti Buscando o Teu Espírito Santo E a Tua palavra E a Tua palavra diz Que qualquer um que peça socorra-te Na hora da angústia O Senhor O Senhor desce E ajuda E ajuda Oh, Deus Muito obrigado, Pai Pela Tua graça E pela Tua misericórdia Obrigado pela Tua palavra, Senhor Eu queria mais que uma voz Para Te adorar Mais que tudo, Senhor Porque eu Te amo Tu és a razão da minha vida Do meu existir E Tu és maravilhoso, Senhor Glória a Deus Louvado seja O Teu santo nome, Senhor Só agradeça a Ele Pela vida, por tudo E adora a Ele Nunca deixe de adorar a Ele Nunca deixe Nunca deixe Eu queria ter Mais que uma voz Mais que um amor Uma vida pra Te oferecer Pois Tu és muito mais Que eu possa ter Em meu ser Tu és o autor Aquele que pintou com perfeição A vida Tu és o Senhor Aquele que me amou E é o meu ser E é o meu ser Eu queria ser mais que uma voz, mais que uma voz, mais que uma voz. E uma vida pra te oferecer, pois tu és muito mais que eu possa ter em meu ser. Tu és o autor, aquele que pintou com perfeição a vida. Tu és o Senhor, aquele que me amou e és o meu. Meu Deus, meu Senhor, minha vida é pra teu amor. Meu Deus, meu Senhor, minha vida é pra teu amor. Meu Deus, meu Senhor, minha vida é pra teu amor. Que Deus te abençoe, querido. Leve isso no seu coração. Mas sempre, a cada dia, diga, eu te amo, Senhor. Eu não consigo viver longe da tua presença. Eu te amo mais que a abelha ama a flor. Eu te amo mais que um preso anseia ver. Eu te amo, Pai, eu te amo, eu te amo mais que um nauta. É uma pátria. Eu te amo acima de tudo. É isso que Ele quer. Ele nos amou primeiro. Ele é fiel, Ele é verdadeiro. Ele tem ciúmes da nossa adoração. E Ele quer... Que você também o ame assim. Seja fiel a Ele também. Se você pede bênçãos a Ele, Ele te dá. Se você pede algo a Ele, grande, grande, Ele te dá. Mas em algum momento da sua vida, pode ter certeza disso. Ele vai te cobrar aquilo que te deu de melhor. Pra ver, pra te provar, pra ver se você ama Ele mesmo. Ele fez isso com Abraão. Deu um filho da promessa pra ele, deu. Mas chegou um momento, falou assim, me dá esse filho pra mim, Abraão. Sabe por que que Ele fez isso com Abraão? É uma questão de intimidade. Por isso, Ele vai te pedir algo precioso. Em algum momento da sua vida, pode ter certeza. Ou Ele já está pedindo. E Ele quer ver a sua reação. Seja íntimo dEle. Deus te abençoe. Eu te amo, mais que a bela ama a flor. Eu te amo, e como é forte o meu amor. Eu te amo, mais que tudo, mais que a vida que há em mim. Eu te amo, e nada vence este amor que não tem fim. Eu te amo, pois trocaste-se o meu fardo pela cruz. E é assim que eu te amo, gente. Eu te amo, e nada vence este amor. Ele está te procurando Aonde tu estás? Aonde estás? Aonde estás? Deus não consegue ficar longe dos teus, não Eu te amo mais que um preso anseia ver Toda a luz, a liberdade e assim viver Eu te amo mais que um nauta Amo a pátria que o deixou Mais que um pobre exilado Amo ao chão que o desprezou Eu te amo mais que um cego Possa desejar a ver E é assim que eu te amo Jesus Deus te abençoe, meu irmão Leve isso no seu cu Deus te abençoe, meu irmão Amo ao chão 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 Amém. 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 Amém.